E domingo é dia de Fórmula Truck, aqui na RedeTV. O Autódromo Internacional Orlando Moura recebe, nesse final de semana, a quarta etapa da Fórmula Truck 2024. Serão 44 caminhões inscritos na pista, transformando a corrida do domingo em recorde. Esse é o maior grid do mundo na categoria. E claro que não vai faltar emoção, né? Com temperaturas amenas, o calor dessa vez não será um empecilho para os pilotos, como nas últimas edições em Campo Grande. Ou seja, todo o foco estará na corrida. Na eletrônica GT Truck, a liderança segue com o experiente Pedro Mufato, que soma 230 pontos. Na cola vem Rafael Fleck, com 180, e Túlio Bendo, com 160. Já na categoria F Truck, de bomba injetora, Márcio Rampon tem uma distância maior na liderança. O Curitibano soma 220 pontos. Gilmar Antônio vem na vice-liderança com 145. Carlos Eduardo Conce e Giovanni Ferreira estão empatados na terceira posição, com 90 pontos. Você vai acompanhar tudinho de perto, ao vivo, a partir do meio-dia e 45, aqui na Rede TV. Não perca!